Estamos aqui em Sapucaia, na Casa da Cultura. Olha essa casinha ali, super antiga. E ali, a antiga estação ferroviária, que a gente está chegando ali na frente, agora, para ver essa estação de Sapucaia, Rio de Janeiro. Uma escola. E aqui, a antiga estação ferroviária, que agora eu acho que vai passar o trem que liga Três Rios a Cataguases e a BR-393, passando aqui no centro da cidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí